Pessoal, a gente mais uma vez aqui em Porto Ferreira, estamos aqui na Off Outlet. Pessoal, olha as mercadorias dessa loja. É muito chique. Olha esse aparador, que eu já estou apaixonada nele. R$ 3,90, espelhado. Essa loja aqui, vocês entram em contato com a moça, que ela vai passar os valores para você e das mercadorias, tá? Vou mostrar um pouquinho da loja. Gente, é muito linda, muito linda, muito linda. Não tem nem o que falar. Olha isso. Olha isso. É um clássico, né? Olha esse quadro de elefante. Que lindo. Você vai entrar aqui e vocês não vão saber nem o que vocês levam, porque você vai querer levar a loja inteira. De tão linda que é a loja. Off Outlet. Olha isso aqui. É de muito bom gosto. Olha aqui. Essas poltronas. Olha essas cadeiras. Qual que é o valor dessa cadeira, moça? R$ 229. R$ 229. R$ 229. R$ 229. R$ 229. Olha essa mesa. Gente, vocês não sabem nem o que compra, de tanta coisa linda que tem. Olha esse cavalo. R$ 229. Olha que coisa linda que é. Olha essa mandala. Que coisa linda. Olha esses puffs. É diferente de tudo que vocês já viram por aí. Olha esses quadros. Olha esses quadros. Olha isso. Gente do céu. Muito lindo. Muito lindo. Vasos. Olha essa aqui. Que linda. Essa mesa também é pra venda? Qual que é o valor dela? Ela tá R$ 1.690. R$ 1.690. Tinha de cala vermelha. E aí a gente pinte ela com resíduo. Olha. É muito linda. É muito linda. Olha esse arranjo. Olha esses vasinhos. Tá muito na moda. R$ 1.690. 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 Muito, muito, muito linda Olha isso aqui Olha a cor desse spoof Não tem nem o que falar A loja se vende De tão linda que é Falei pra dona Ela tá de parabéns pelo bom gosto Olha essa bandeja Puff tem no marrom, tem no verde Tem no azul Tem muitas cores Olha Tem várias cores variadas Ó, esse aqui é o cartãozinho dela Deixa eu focar Jesus, não tá focando Olha aqui Daí qualquer coisa Vocês entram em contato com ela Se precisar vocês entregam, né moça Transportadora Tá, qualquer coisa É só entrar em contato com ela Pra qualquer dúvida De preço, essas coisas Ela manda catálogo Tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o like E compartilhar o vídeo Até a próxima